Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu estou fazendo um vídeo rápido para vocês aqui, para apresentar para vocês uma promoção. Vamos lá. Um microinversor Roimarys M1500, mais quatro módulos de 440 watts de potência, módulos monocristalino, certo? Esse kit, sem DTU, esse kit está saindo por R$ 5.700 mais frete. O frete normalmente varia em torno para a região Sudeste aqui, Sul-Sudeste, varia em torno de R$ 300 mais ou menos, vamos botar em média assim. O frete gira em torno de 3% a 4% do valor do material. Então, esse kit, repetindo, um microinversor Roimarys M1500, quatro módulos de 440 watts monocristalino, esse sem estrutura, sem DTU, só um microinversor e quatro módulos, esse kit saindo por R$ 5.700. Se você tem interesse, meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo aí, me manda o WhatsApp e a gente fecha negócio. Se você tem interesse pela homologação também, a gente conversa e faz a homologação para você também, beleza? Acho que preço como esse no Brasil você não encontra. É isso aí, vamos fortalecer a Tato Solar, o melhor suporte técnico de Roimarys do Brasil. Um abraço e até mais! e até mais! E aí E aí Obrigado.